Vamos lá! Vai ficar show! Barbearia do Pão É o nosso amigo Barbearia do Pão É feito de frio Barbearia do Pão Pão em Crise Versão Brasileira Back Studios Eles podem ser grandes, mas não são fortes Eu vou mostrar o que é ter força de verdade Vamos dar uma aquecidinha E agora vejam isso Peraí, você tá bem? Nós estamos indo Esses biscoitos tem recheio extra Doutor, tem um pão amassado aqui Eu tô bem O mestre Pão já devia ter chegado É Mestre Pão, o que houve com o senhor? Eu me machuquei fazendo exercícios É um alívio ver que o senhor está bem Desculpa mandar a real, mas quem vai atender os clientes? Os clientes? Bom, Wilkie, você atende Eu? Tá tudo bem Eu vou te orientando com firmeza e jeitinho Eu não sei não E como é que o senhor vai comer? Bom, eu pensei que talvez você pudesse me ajudar com isso O quê? Ou sei lá, você pode simplesmente me deixar com fome Oi, vim fazer o cabelo Seja bem-vinda Quem vai te atender é o Wilkie, o meu talentoso aprendiz Ai, mestre Pão, eu acho que eu não me garanto não Não se preocupe, muffins são a maior moleza É só fazer o que eu disser Eu super sei o que estou fazendo, tá? Wil! Que barbeiro coloca sete centímetros de chantilly? Você deve começar o penteado com uma camada de seis centímetros Tá bom O morango deve ficar num ângulo de quarenta e cinco graus Tá bom, mestre Pão A distância deve ser de três milímetros Você tá fazendo uma bagunça com esses granulados Os grãos de açúcar devem cair como floquinhos de neve Ai, eu tô azedando Até com os pés eu faria coisa melhor Ai, ele falou que ia me orientar com jeitinho Eu não aguento Opa, isso é que é um bifão gostoso Bom apetite Ah, mas Choco, onde você está indo? Você não vai me ajudar a comer? O quê? Você sabe que eu tô machucadinho, Choco Eu preciso de ajuda Choco O quê? Não sabe que existe uma maneira certa pra cortar carne? Tanto faz, o senhor vai comer os pedacinhos de qualquer jeito Como assim tanto faz? Isso é importante Eu faria um trabalho bem melhor com os meus pés Mas por que você só tá me dando carne? Eu também preciso comer legumes Você sabe que eu não gosto de cenoura Choco, pega leve Até que isso não é nada mal Peraí Aonde foi todo mundo? Wilk? Choco? Pare com isso e apareçam logo Eles me deixaram sozinho Como aqueles dois puderam me abandonar nesse estado? Ui, a pressão foi tanta que por pouco a minha caixinha não estourou Cara, ele não faz por mal, mas ele passou dos limites Será que ele vai ficar bem? Ele não pode mexer os braços Ah, você sabe como ele é O mestre Pão tira tudo de letra Agora vamos nessa Tá na hora de cantar no Lactoque Queria tanto que essas uvas fossem a minha sobremesa Parece que o jeito vai ser comer sem nenhuma ajuda mesmo Isso vai ser bem constrangedor Eu me recuso a perder pra uma uva Oi, eu tenho um encontro, eu preciso me arrumar Eu queria muito ajudar, mas tô com os braços machucados O quê? Então por que você tem uma barbearia, hein? Eu vou dar um fora daqui Ah, ah, ah Primeiro eu não consigo comer e depois gritam comigo Cadê todo mundo? Até com os pés eu faria coisa melhor Eu faria um trabalho bem melhor com os meus pés Acho que eu peguei um pouco pesado quando disse que me virava melhor com os meus pés Peraí, os meus pés? Claro! Eu posso usar os meus pés pra me virar Sempre uso todos os recursos disponíveis Então eu vou usar os meus pés Ah! Ah 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 O Oh Oh Seja bem-vinda Atende, senhora marcada Ora, mas é claro Entra, pode se sentar Ei, o que o senhor está fazendo? Calma, não se preocupe É que eu tenho uma técnica muito especial Pode ser brincadeira Acho que com isso nós terminamos Uau, eu não acredito que o senhor fez tudo isso com os seus pés Qualquer barbeiro que seja digno do próprio fermento faz isso Isso é sério? Vejam, ele conseguiu mesmo Esse é o penteado mais maneiro que eu já vi Mamãe, eu também quero que ele faça o meu cabelo com os pés Mestre Pão, Mestre Pão, Mestre Pão, Mestre Pão Ai, eu adoro as músicas da Lady Baba de Moça Eu também Mas eu não consigo parar de pensar no Mestre Pão Relaxa, ele deve estar bem Ei, você viu isso aqui? Ah, já sim, o vídeo viralizou, todo mundo já viu É incrível, o cara faz cabelos com os pés Como é que é? Jogo, é o Mestre Pão Wilkie, temos que voltar para a barbearia Espera por mim Nós estamos na barbearia para ver o Mestre Pão trabalhar com os pés Ele está prestes a fazer algo extraordinário Ele conseguiu Ele realizou o sonho desse Muffin Ah, eu não sabia que ele podia fazer isso Eu disse para você não se preocupar, mas eu estou preocupada por nós Ah, ufa, ufa Por que vocês dois estão aí? Wilkie, vai agora reabastecer o estoque Choco, o telefone está tocando É para já Mestre Pão, o que o senhor está fazendo? Não está vendo? Eu estou fazendo cabelos com os pés Eu não te disse Eu faço um trabalho melhor com os meus pés Poxa, meus pés estão exaustos Wilkie, vem segurar o gesso Mas para que é isso? Mestre Pão, os seus braços já estão curados? Já, eles estão bons há um tempão Mas eu fiquei famoso por trabalhar com os pés Então não dava mais para usar as mãos Aí, uma celebridade nunca desaponta os seus fãs A barbearia ainda está aberta? Opa, seja bem-vindo! Você está vendo isso? E tem como não ver isso? Relaxa e fica à vontade Eu já vou me ajeitar para fazer o seu cabelo Histórias da culinária com o Wilkie Torta Oi, pessoal! Vamos a mais uma história da culinária Vocês sabem qual é a torta mais valentona daqui? Isso mesmo! É o Casca Grossa! Agora eu fiquei curioso Como será que a torta surgiu? Há muito tempo em Roma Havia um nobre que adorava comer Então as funcionárias desse nobre Estavam sempre limpando e lavando um monte de louças Um dia, algumas funcionárias começaram a reclamar Ai, nunca mais eu quero ver um prato na minha frente Os meus ombros e as minhas costas estão doendo O nosso chefe tem um mega apetite Aquele cara podia aproveitar e comer os pratos também Ótimo! Por que a gente não cria um prato comestível? Pra começar, as mulheres deixaram a massa de pão no formato de um prato Elas fizeram um círculo E depois usaram uma tigela pra modelar a massa E voilá! Elas criaram uma forma que era comestível Elas podiam rechear a massa com vários tipos de recheios Como carnes, legumes e frutas E depois, elas levavam ao forno As mulheres apresentaram a deliciosa invenção ao nobre O que é isso? Eu gostei! É de comer? É um prato feito de pão! Agora o senhor pode comer tudinho! Mas que maravilha! Ah... Uma delícia! Quem diria que o prato fosse tão gostoso? Esperem um minuto! Por que não aproveitam e fazem talheres comestíveis também? Não é engraçado que a torta tenha surgido graças à preguiça de lavar louças? Aquelas funcionárias de fato nunca mais tiveram que lavar pratos na vida Mas elas passaram a ter ainda mais trabalho fazendo tortas Diante de uma dificuldade, nós temos que evitar saídas fáceis Agindo com honestidade e sabedoria Bom, essa foi a história da culinária de hoje Obrigado por assistirem! Até a próxima, pessoal! Tchau!